Para nós a comida é tudo. É muito importante a forma como a gente multiplica, como a gente aumenta o axé, a energia do nosso orixá e é compartilhado entre todos. Então tu não tem como fazer um ritual para orixá, uma festa para orixá sem ter comida. Então a gente serve a comida de cada orixá como sendo uma forma do orixá imantar aquela comida, preparar aquela energia, energizar e ser distribuído para as pessoas que estão ali compartilhando aquela energia. Como os negros que vieram de África não podiam utilizar as comidas dos senhores, porque vinham como escravos, Então a nossa comida é uma comida simples, mas que tem toda uma explicação. Então tu vai ter um orixá, o bará, por exemplo, que é o primeiro orixá quando a gente abre um batuque, a comida dele vai ser a pipoca e aí tu vai distribuir aquele axé como um axé de abertura. A gente sai jogando pipoca, abrindo os caminhos para clarear a vida das pessoas. Então cada comida tem, além do seu orixá, uma simbologia do porquê. A comida tem que ser feita no Ilê, na casa de santo. As pessoas não podem ter bebido, não podem ter ingerido nenhum tipo de droga. Tem que estar devidamente paramentadas, vestidas, as mulheres de saia, os homens de calça, cabeça coberta. Independente da tua opção de vida sexual, tu tem que, dentro da religião, tu tem que seguir aquela linha de comportamento. Então é preparado na cozinha da casa, toda comida que é servida, doces, salgados, tudo. E as pessoas normalmente têm que ficar em silêncio. Em relação aos alimentos da nossa cultura, da nossa tradição afro, ela nada mais é que um complemento da nossa tradição e da nossa fé. Tem várias formas de religação, religião é religar. E para religar os nossos orixás, os nossos ancestrais, a nossa ancestralidade, uma forma delas é o consumo do alimento que a gente serve para os orixás. Dentro da nossa tradição afro-brasileira e afro-gaúcha. Exemplo, como o Amalá, como eu falava antes, o pirão, ele tem todo um sentido de bater o pirão, a forma de bater. Assim como na liturgia dos orixás, as suas esposas de Oiá, Obá e Oxum, esposas de Xangô, porque é uma comida de Xangô. Xangô é um rei, é o nosso rei, se preparava essa comida para Xangô num prato de madeira, onde se batia o pirão e ele consumia a carne de peito. Todos sabem que a carne de peito é uma carne mais forte, mais cozida, bastante cozida, porque ela fica macia. E é uma carne que também tem um pouquinho da gordura, tanto do boi quanto do carneiro. Isso significa força, que Xangô é um orixá também de força. É justiceiro, mas também é um orixá de força. Então ele tem toda uma relação com todo o preceito da religião. Não é simplesmente consumir a comida. Claro que em todos os terreiros, ainda mais eu como um filho de Odé, o orixá da fartura, da comida e da bonanza, mas todos os orixás têm como base também de fundamento a fartura. Porque a fartura é uma parte que também nos liga ao orixá. Eu costumo contar uma história da Revolução Farroupilha. Muitas pessoas esquecem que os negros lanceiros foram a base da resistência da Revolução Farroupilha. Enquanto eles tinham armas potentes, os negros tinham aquela lança e gritavam Ogunhe. E se tomavam de uma força que resistiam mais que os brancos na Revolução Farroupilha. E os brancos, vendo aquilo, perguntaram por que eles gritavam. Porque era o orixá da força, o orixá da guerra, da luta, que é o Ogunhe. Patacori Ogunhe, eles gritavam. E se resistiam. Então o que eles comiam, os negros, naquela época, na Revolução Farroupilha? Comiam restos. Então os restos consistiram também na feijoada, no arroz carreteiro e outras comidas do nosso Rio Grande do Sul. E os brancos, vendo isso, passaram também a respeitar aquele modo de fé, porque eles se tomavam de uma coragem descomunal. E aí os brancos, quando matavam lá os seus bois, as suas vacas, para servir os soldados, passaram a dar um pedaço para os negros. E os negros passaram a dar um pedaço do que eles recebiam, que dividiam, tudo que eles dividiam, por menos que fosse, eles dividiam com o orixá. E passaram a ofertar, então, a costela, um pedaço do boi, para Ogun. É uma das histórias que conta a nossa ancestralidade, a hereditariedade, a oralidade, só aprendi com a minha avó essa história, que Ogun, uma das formas de oferecer a costela de Ogun foi exatamente no momento da Revolução Farroupilha. A nossa comida de orixá, ela é extremamente fundamental no equilíbrio. A gente acredita que o axé é a união, é a soma de tudo e a divisão. Então, quanto mais tu ofertar, quanto mais as pessoas saírem levando da tua casa, mais a energia da tua casa vai prosperar, vai crescer, vai aumentar, mais firme vai ser a egrégora da tua casa. A gente acredita que quando tu dança, tu dá o que tu tem de melhor para o teu orixá. Então, tu vai fazer uma roupa só para te dançar para o teu orixá, tu vai fazer a comida do teu orixá. E o que tu tem de melhor, tu oferece para aquelas pessoas que são importantes para ti, os teus irmãos de axé, as pessoas que vêm na tua casa, que compartilham. E assim, é uma forma de tu passar aquilo que tu tem de melhor para o teu próximo. As pessoas têm a ideia, o que eu estava comentando contigo, que, por exemplo, ah, porque o batuqueiro mata bicho e larga na esquina e não... Não, qualquer animal que for sacrificado, que for imolado num terreiro, ele tem um porquê. E uma imolação, um corte que a gente faz, tudo é utilizado. Tu utiliza as penas para fazer a cama de penas, para fazer o ninho. Tu utiliza a energia, né? A carne tem que ser consumida, ela não pode ser jogada fora. Então, nós preparamos comidas com aquelas carnes. E o que sobra é dado para instituições de caridade, é dado para pessoas que realmente necessitam. Da minha casa, por exemplo, a gente faz toda uma comida. E o que sobrar da festa, o que não for, as pessoas que estiverem aqui vão levar tudo o que quiserem levar. Então, a gente prepara o que a gente chama de mercado, que é um prato, uma bandeja, com um axé de cada orixá para as pessoas levarem. E o que elas quiserem levar mais, elas pedem e levam. Mas, mesmo assim, a gente sempre faz muita coisa e sempre sobra. E tudo o que sobra, a gente manda para algum lugar de pessoas carentes da comunidade, que precisem e que também vão receber aquela energia daquele orixá de alguma forma. Marcos Babieira, chefe de cozinha especializado em cozinha gaúcha e vai fazer para a gente um carreteiro de charque, né Marcos? É isso? Isso, carreteiro de charque. O que a gente pode falar desse prato? Bom, é um dos pratos mais conhecidos aqui no Rio Grande do Sul, né? E mais apreciado pelos gaúchos e por aquelas pessoas que vêm nos visitar aqui, né? Se tu quer agradar as pessoas, faça um carreteiro e todo mundo vai ficar satisfeito. Principalmente de charque, né? Principalmente de charque, é. O arroz de carreteiro, o nome, ele é, quando se fala nesse nome, significa que ele é feito com charque. Quando não é feito com charque, ele tem um outro nome, que é Maria Rita. Aqui no Sul, nós, com o arroz que veio da Ásia, compusemos essa carne seca que fizemos o nosso carreteiro, que é um prato típico da gastronomia regional aqui do Sul, né? Mas era, antigamente, comida de gente pobre, comida de escravo, né? Depois que virou esse prato reenquintado e caríssimo, muitas vezes, nos restaurantes, né? Mas era alimentação do povo pobre. Esse charque era levado de barco, né? Mantas e mantas de charque levado de barco para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro e até as Minas Gerais para alimentar os escravos das minas, que retiravam o ouro das Minas Gerais. E também para alimentar os negros nos engenhos do Nordeste. A gente precisa além do charque do arroz, como é que funciona? Bom, nós temos aqui o charque, né? Eu já deixei uma parte cortadinha aqui para a gente adiantar, mas um charque, né? Uma boa de uma carne, bem feito, né? Uma cor perfeita, assim, do charque, aquele vermelho, assim. Carne que está bem curada. O principal, o nosso charque, arroz. E esses são os dois ingredientes. Aí a gente vai... Não precisa mais do que isso. E aí os temperos, né? Então eu vou colocar cebola, alho, né? Aqui no Sul a gente tem o costume de comer a comida bem temperada. Em outras partes do Brasil também, na Bahia, né? Em outros lugares o pessoal gosta de tempero. Usando seus temperos. Outro tempero que eu gosto porque faz parte da minha cultura, né? Da onde eu nasci, que é o cominho. Que dá todo um toque especial, que tem que ser usado com bom equilíbrio, porque ele se pronuncia muito, né? Então tem que ser usado. E um óleozinho só para dar uma fritada na carne, né? Assim como todas as culturas na culinária, né? A gente sempre tem as coisas que são peculiares em cada região. Então nós vamos... Eu trouxe aqui um pinhão, que já está pré-cozido. E nós vamos sapecar ele na chapa, né? Então enquanto a gente vai estar preparando ali, vai estar aqui aquecendo o pinhão. Que é um produto da Serra Gaúcha, que é muito usado e muito apreciado aqui no Rio Grande do Sul. Então eu vou cortar o charque, tá? Um pirão com charque, que é uma carne que... É um prato saborosíssimo. Se frita a carne, também pedaços maiores do charque. Se frita ela, depois se cozinha. Depois que ela cozinhou bem, que ela ficou bem cozida, que ela desmancha, Aí se coloca a farinha de mandioca e se faz um pirão. Aí se coloca muito tempero verde, é um prato muito saboroso. O charque, ele... Ele foi bastante usado, assim, desde os... Desde os... Quando nasceu o Rio Grande do Sul, né? Muito usado na conhecida, assim, Guerra dos Farrapos, né? E, especialmente, o charque era um produto feito pelos escravos. Eles faziam o charque, era um trabalho, digamos, mais... Que quem tinha a função de fazer eram os negros, nas fazendas, né? E também por eles, muito apreciados. Na própria Guerra dos Farrapos, os negros levavam... E todos, né? Os gaúchos levavam mantas de charque, Porque era uma carne muito fácil de se carregar, Então ela já tinha uma maneira de ser preservada, que é através do sal, né? Então foi a base da comida do gaúcho, dos negros, né? Na Guerra dos Farrapos e antes disso, nas charqueadas, nas fazendas. Esse prato, porque era muito fácil. E não só carreteiro se faz com o charque, né? Se faz outros pratos muito apreciados. A canjica, né? Que é uma coisa, acho que, conhecida nacionalmente, né? Então com carne e com charque é muito saboroso. O charque, então, é um daqueles exemplos, né? De pratos que ele surgiu da necessidade, né? Era mais fácil de carregar, era mais comum. E aí hoje a gente conhece pratos sofisticados. É, sim, sim. Nós não tínhamos outras maneiras ainda de fazer, guardar esses produtos, né? Por exemplo, os alemães, eles pegam, antes, né? Eles pegavam, faziam, matavam porco e guardavam, davam uma pré-cozida na carne e guardavam ele na própria banha. Era uma maneira de se manter, de conservar, né? O sal também foi uma das primeiras maneiras de conservar, especialmente, produtos com proteína, com as carnes, né? Então, se criou esse método, né? A culinária, ela tem que trazer isso para as pessoas também. As pessoas têm que ver a história dela, da família, o que que tem. Nós estamos perdendo muitas coisas interessantes, né? Porque as pessoas não estão querendo estar na cozinha. Então, avós, mães, quando for fazer pratos, especialmente, assim, pratos que falam sobre a cultura da região e cada lugar do Brasil tem coisas maravilhosas, né? Levem as crianças, né? Botem as crianças na cozinha. Claro que tem que ter todo um cuidado, né? Para não se queimar e coisa. Mas levem para a cozinha e contem essas histórias para eles. Isso é uma maneira de a gente perpetuar a nossa cultura, especialmente a cultura culinária, que é uma coisa que, às vezes, nós estamos perdendo um pouco dessas histórias, né? Então, essas histórias enriquecem tudo, né? E mantêm a família mais unida e tudo se torna melhor, o prato se torna melhor quando tu conta a história dele. Fica mais saboroso. Fica mais saboroso, né? Então, está tudo cortadinho. A panela está bem quente. Vamos dar uma arreglada no fogo. Que é uma coisa muito importante, né? A grande, eu costumo dizer, Fernanda, que ainda o grande segredo da culinária é a coisa mais rudimentar que nós temos, o fogo. O fogo, a quantidade de fogo que tu aplica no cozimento de determinado alimento. O Nação vai ficando por aqui. Visite a nossa página no Facebook e deixe suas opiniões, ideias e sugestões para o programa. Até a próxima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho